Foram retomadas as operações de busca e resgate de sobreviventes na cidade do México, após o novo sismo de magnitude 6.2 na escala de Richter ter abalado o país no sábado. O México ainda se recupera do terremoto de 7.1 que ocorreu na terça-feira e fez pelo menos 307 mortos, segundo o último balanço das autoridades. O número inclui 5 mortos que ocorreram no sábado no estado de Oaxaca, no sul do país. De acordo com a Proteção Civil Mexicana, as equipas de resgate conseguiram tirar dos escombros mais de 110 pessoas com vida na cidade do México, onde colapsaram mais de três dezenas de edifícios. O governo de Henrique Peña Neto assegurou que os trabalhos só terminam quando estiverem esgotadas todas as possibilidades de encontrar pessoas com vida. Mais de 18 mil pessoas tiveram de ter assistência médica. A Câmara Municipal da cidade do México revelou que mais de 5 mil edifícios necessitam de reparações.